Assista ao jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra você. Tudo isso a partir de dois reais. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Oi Juliano, olha só quem veio acompanhar a partida de hoje entre Vitória e Vasco. Wanderson, apelidado pela torcida rubro-negra de Pitbull. Wanderson, como é que tá? Tudo bem? Como é que foi voltar hoje ao gramado do Barradão e ser ovacionado pela torcida, cara? Ah, muito feliz de poder voltar aqui no Barradão. De poder voltar aqui em Salvador também. O que eu posso falar pro torcedor do Vitória é que eu tenho uma gratidão enorme. Tenho um amor enorme pelo clube. E eu fico feliz de poder voltar aqui e receber esse carinho todo. Agora, por que você escolheu Vitória pra seu filho fazer teste aqui? Alguma relação especial com o rubro-negro baiano? Tem sim, tem sim. É o meu sonho, né? Sonho de pai, né? De poder ver um filho vestindo a camisa que você vestiu. Principalmente do Vitória. Eu já tenho a oportunidade de vestir a camisa do Pai Sandu também. Que eu tenho uma maior gratidão, um amor também. E agora eu vou ver no Vitória e ver se ele possa ficar aqui. Obrigado, Vandas, pela sua participação. Eu vi boa sorte pra você e pro seu filho também. Juliana, voltamos com você. E agora eu vou ver no Vitória e ver se ele possa ficar aqui.